Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 21 de agosto. Em 1952, nasce Joyce Trummer, da Clash. Em 67, a Columbia Records renova o contrato com o Bob Dylan. Em 1970, Supertramp lança o seu primeiro LP. Em 76, os Rolling Stones se apresentam para 200 mil fãs. Em 1989, morre Raul Seixas, que seria encontrado morto no dia seguinte. E em 1992, é editado pela Polygram, o baú do Raul. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assine o canal para ver o vídeo de amanhã. Até!